Para a gente começar essa peça, galera, vamos fazer uma contagem regressiva para a Carol? Vamos lá? 5! Parabéns, Carol, você que está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas para ela, galera! Quem está pegando esse presente com muito amor e muito carinho Recha uma salva de palmas Em primeiro lugar, palmas para a amiga Paulinha! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Carol, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha de verdade De verdade é de coração e é o que eu acredito É muito engraçado porque eu geralmente quando chego com o carro de loucura de amor A reação que as pessoas têm é literalmente essa As pessoas olham para você, para mim, para o meu carro E a maioria pensa assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Deus me livre e recebeu um negócio desse! E por aí vai! Minha amiga, esse tipo de homenagem A pessoa para receber tem que ser muito amada, especial e diferenciada E receber esse tipo de homenagem do seu marido, do seu namorado Da sua família é algo absolutamente natural Receber esse tipo de homenagem de amigos é um privilégio Porque Deus escolhe a família para a gente E os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher Para muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo que mico é não ter ninguém para amar Mico é às vezes você ter 5 mil amigos no Facebook E a hora que você estiver no perrengue Você não consegue achar dois Essa galera Se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal O maior presente que você está recebendo dos seus amigos Não é a loucura de amor O maior presente que você está recebendo dos seus amigos Chama-se tempo O tempo que os seus amigos estão se predispondo para estar com você Para fazer você sorrir Para fazer você feliz E se você me permite, como eu te disse, eu vou dar um depoimento pessoal Eu sou Tapa Penha Zona Leste de São Paulo Eu vim de muito longe Para você ter uma ideia, eu tenho um canal no YouTube e no Facebook Com mais de 200 mil seguidores E a gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de acessos Então olha para a câmera, dá um pauzinho Porque amanhã você vai estar famosinha E esse vídeo vai estar no YouTube do Facebook E você pode ter certeza, minha amiga O maior patrimônio que você pode ter na vida São amigos E eu tenho certeza absoluto que seus pais vão ter muito orgulho da mulher que você se tornou Porque para receber esse tipo de homenagem dos amigos Tem realmente que ser muito amada, especial e diferenciada Pode bater palmas pessoal que a nossa homenagem da mulher que merece o melhor que você Quero fazer um agradecimento aqui, a rapaziada que você tirou o carro, a bicicleta é a moto Quero fazer um agradecimento aqui, a rapaziada que você tirou o carro, a bicicleta é a moto Então para a gente aqui, mostra a galera aí, obrigado mesmo Desligaram a chara só para a gente fazer o trampo, muito obrigado Eu acho que isso mostra o carinho que vocês tem por ela também, obrigado de verdade Minha amiga, acredite Alguns presentes na vida da gente o tempo destrói Uma camisa, uma calça, um sapato, um perfume, em si O tempo apaga Esse vai ficar na sua memória afetiva Você pode ter certeza Porque se tem uma coisa que eu tenho que fazer, minha amiga É parar o meu carro na porta da casa de alguém Na porta do comércio de alguém E fazer a pessoa pagar a mim E não passar vergonha Eu procuro fazer uma loucura de amor Da forma como eu gostaria de receber Então a minha missão aqui Não é chegar aqui com um carro decorado Soltando fogos e entregando presente Costumo dizer que isso Qualquer ferroela faz A minha proposta é de alguma forma Pegar o amor que seus amigos tem por você E transformar isso em auto-visual Então minha amiga Receba essa mensagem com muito amor E com muito carinho Porque ela é pra você Existem pessoas que olhamos E logo entendemos que é algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria Que contagia Um estado de espírito Que nele qualquer precisa Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles Darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser Toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui para ser feliz Parabéns E feliz aniversário Pode bater palmas para a nossa menina A dedicação para te dar esse presente Minha amiga Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Hoje que você está vendo e ouvindo Tenho falado pessoal Dessa galera Uma das coisas mais legais Que eu achei Quando me chamaram Para te dar esse presente Foi Foi principalmente A Paulinha não querer brilhar Mas a todo momento Compartilhar esse presente Com todos que estão aqui Ele é a pessoa inserida Que é minha amiga Então eu falo o nome Mas eu achei muito legal esse gesto E a dedicação para te dar esse presente Foi tão intensa Que eu tenho um recadinho para você Amiga Eu não sei qual vai ser sua reação Eu acho que você vai querer me matar Mas se for Que seja de carinho De abraço Porque Hoje é o seu dia E eu te desejo Toda a felicidade do mundo Eu te adoro muito E eu quero que você saiba Que você é muito especial para mim Você não é só minha amiga Você é minha amiga irmã Uma amiga que eu aprendi a amar Respeitar Confiar Admirar Uma amiga Que nem sempre diz aquilo Que eu quero ouvir Mas aquilo que realmente Eu preciso ouvir E isso Só realmente uma amiga pode fazer E essa foi a cara Que eu encontrei Em nome Em nome De toda a galera Que está aqui Em nome De toda a sua família Para te dar esse presente Um presente Que ficasse para sempre Em seu coração E em nossas memórias Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Feliz aniversário Amamos você Para me botar todas as vidas Você sabe amiga Que a gente A gente está passando Por esse processo Dessa pandemia E eu não posso estar passando Microfone para a galera falar Mas eu queria muito Que você viesse Pelo menos aqui Para agradecer Então eu vou higienizar O microfone E eu queria que você Que eu viesse agradecer Esse presente Então chega mais Vem aqui pertinho de mim Confira em mim Uma salva de palmas aí pessoal Vem amiga Pode bater palmas aí pessoal Parabéns de verdade minha amiga Eu acho que você Eu acho que você não tem noção Do amor que você espera Dos seus amigos E eu queria fazer um convite Pessoal Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Afinal não é todo dia Que você recebe uma loucura de amor Bora cumprimentar Com o coração velhinho aí galera Minha amiga Minha amiga Essa aqui ó Essa aqui é só para você Quem está ver Só para você Você pensa que você recebe uma lua Amém. Amém. Amém, galera!